Ombro é de morro e morro é de maio, né? Donde é venido, velho é cané? Dentro do vale, não é sem estranho E a neta não apontou o cotelo a goa E a monta lá, se eu quero estoutinho O dia o lenceu, se que é feto o ninho Né chortimão da uma, peixe vai, eu sei da outra A fontana de cumbi, tá cadê pria Ei, anda, meu, ei, anda, meu, ei, ei, anda, eu Ei, anda, meu, ei, anda, meu, ei, ei, anda, eu Em táca de pria, aqui, que saiá Em táca do dria, u-nu-lé-mai-ná Gente dele, ganfa, che de mandila E que do lua sou preferir chanlar O filho é de família ou do de bom Que tipo a minha recença ao bundum Legenda por Sônia Ruberti